Join aí que nós vamos fazer isso Ah, eu que tenho Como é que chama? Keeper of the lake Keeper of the lake Normal, não é nada Não, beleza Não, eu também só Eu só tenho ela normal também Se abriu vai saber Não, cadê, pera Já tem muita coisa, eu já não tô enxergando É, é, é dungeon? Exi Uma das últimas Keeper of the lake Ah, aqui, level 50 É um bagulho rosa, né? É, a imagem dele é um bagulhão rosa Demorou, já fomos aqui, já olhamos o tanque Olha lá, leu o nome aí, Keeper of the lake Bora fazer essa batalha sinistra Tô aqui, pior que abriu um portãozinho Aqui pra gente fazer o... Deixa eu ver quantas que eu tô de boidinha Cadê? Reputation Reputation tá normal 69 comentes Estamos com esses personagens aqui que eles são cotocos É... É... O que eu tô querendo ver? Eu acho que eu tô no lugar errado Eu quero ir em... Currence CTRL C Oh, já tô com 257 mil MGP Carai... Tô com 62 ainda, né? Caraca, você tem que fazer as gols de salsa, mano Mas tem que andar montado no Fenrir aqui, ó Ah, é bolado, velho Bolado Nossa, o Fenrir é muito louco Fenrir é absurdo Montaria top A gente vai comprar ela... Togethers É, um mês fazendo a... Aquela... aquela DG que tem o Fenrir, mano Ela é sinistra, você viu as habilidades dele que da hora? Da hora, velho Mas habilidade de gelo top demais, mano Meu Deus Eu gostei do DG que ela é facinha, né? Não tem muito bicho É, não Tranquilo Essa aqui também é tranquilo O único probleminha é estar no The Last Boss Eu fiz ela uma vez Eu fiz ela uma vez, mas eu acho que eu consigo te passar as manhas de tank Tem que fazer nela Entendi Só tem que achar, né? Porque o healer parece que tá difícil Ih Só falta o healer Cadê o healer que tava comigo? É... Tinha que ter chamado ele Convida eu de novo Aí, foi Nice Let's do Let's do this Let's do this Do this Era pra eu estar junto com ele Você ia entrar no party E aí joinava Ele ia aceitar sem saber o que era? Não Ia ser iludido? Hum... Vou dar skip aqui no vidinho inicial pra gente encurtar tempo Tô gravando, hein, mano Tô gravando porque aqui a gente vai fazer de primeira e não vai ter nenhum wipe Nossa Gostei desse mago aqui, velho É mago isso? Branco? É... É um white mage, olha que loucura, mano Querida de branco Pá Gatinha, hein Se eu não fosse... Olha, ela mandou... Da hora Ela mandou um hi ainda Ela quer nosso corpo Ai, manda... Barra party Hello... Hello... Mandei um hello bem esquisito Bora Puxa Ué, você pintou essa armadura de roxo? Não Não Deve ser por causa da luzinha Ah, é por causa da luzinha que tá batendo aqui Bora matar os caranguejão Vamos lá, hein Segue as instruções da galera do vídeo, mano Os comentários É o... Shield on Não sei como é que chama skill Mais dois flash, hein Já tô sem Toda vez é um... É um saco que sai, velho Ó... Ó... Calma aí que a gente vai upar outros personagens logo logo Deixa só a gente... É... Por isso que tem que pegar o... Red Mage, Pá É, mas pra fazer uns vidinhos diferentes, né? Mas seguinte, mano Pra quem não joga Final Fantasy ainda Depois que a gente termina level 50 A gente entra numa bateria de quests pra entrar na nova expansão Que é uma desgraça, velho São 100 quests pra poder entrar no Heaven Sword É uma merda Fazendo aquela rotação escrota Tá, tá, tá Quando o bicho tá com um restinho de vida só Eu só dou tab e começo a bater em outro, velho Porque... Suba muito e não compensa Não, é, na verdade ele pode morrer antes, né? Se ele... Nossa, rotacionei errado, velho Posta Você puxou mais, Curdo? Não Deixa eu ver aí Bombou Rapaz, aqui não aguenta Aqui é muito tank, rapaz Ô, e aí mano, como é que tá, beleza? Tá baixinho Tá baixinho Tá baixinho Eu tenho a necessidade de perguntar Fala aí, fala aí Bora É que eu tô falando do fã do celular, tá ligado? Ah, pode crer Tamo só terminando... Terminando não, tamo gravando um ADGzinho aqui Aí eu respondo você no Whats daqui a pouquinho Ah, não, eu perguntei bem isso, tu tava gravando Ô, você tem que vir jogar Final Fantasy antes que a gente, mano Puta, é muito louco isso aqui, velho Você vai viciar de uma maneira Tô até vendo, Malek Eu tô até vendo, mano Amanhã eu já tô online aí Demorou, meu queridão Beleza, meu Bruno, quando você terminar de gravar Valeu, valeu Eu já te chamo, já te mando mensagem no Whats aí, sem crise Mas se você quiser ficar na call aí, pode ficar também, mano Tem problema nenhum, não Não, só vou falar com o Bruno ali Demorou Ah, o Bruno não tá aí? Depois eu vou lá dar um oi pra ele também Fechou, meu querido Falou aí Falou Abraço 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 Vamo lá Aqui, mano Aqui, ó Eu quero nem pensar, voar grana Não, aqui O bom disso Nossa, a pau puxou eu, velho Que isso, rapaz O bom disso aqui também é que a gente tem São poucos bichos pra gente puxar por enquanto, né, velho Aí dá pra, tipo, sumir com os bichão rapidão Toma 2k na cabeça aí, sapão MC sapão Essa skillzinha de high aqui não bate nada, velho, quando ela não tá procada Só quando proca que... Que dá pra fazer uma brincadeira Jogar de tank, pra você ver o que não é dar dano Ah, eu tô ligado, no ouro assim também Mano, é que... A parada desse boss aqui é a seguinte, mano, você vai ter que... Ele vai sumonar uns barris, a gente tem que chutar É só clicar no barril, ele é clique e... Como se fosse pegar um item, abrir um baú Você clica e chuta os barris pro canto da... Da... Da sala, tá? Entendi Porque aí ele fica estourando E tank o boss de costas pra gente, isso E costinha pra nós, que aí ele não fica cuspindo esse fogo na nossa cabeça Fora isso, não tem muito segredo não Vamos ver se a galera... O padrãozinho, né? Eita, cadê? Aí, dá aquela... Aí, ó, barril, chuta Chuta que é macumba Não, viado, é pro outro lado, isso Ah, ó, foi jogar Aí, tira ele de perto do barril, não Tudo late Ele vai atacar fogo Ah, mas é que é paladino, rapaz Aqui não aguenta até Você vai ver a hora que ele sumonar um barrilzão, você vai ver Quero ver se você vai aguentar mesmo Eu vou usar meu Hello Ground Vai, chuta tudo Hello Ground que não funciona Chuta 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 que é macumba Mas eu acho que a gente vai conseguir matar ele mais rápido Aí, ó, tá vendo? Essa puxadinha é uma bosta Chuta os... Tem que chutar pra longe dele Mete a bicuda Enquanto isso, eu fico agrando ele aqui Acho que foi de boa Tá, mas se ele não acertar o... O fogo não no barril, não parece nada, né? Não Mas eu acho que ele vai acertar... Ih! A sorte que ele não acertou... Ah, acertou um só Acertou um Se ele acertar o fogo no barril grandão, mano... Ah, ele vai puxar tudo, velho É, ele tem umas... É, ele tem umas... Ele acendeu três barris É as manhinhas, rapaz Epa! Ai, ai! Hello Ground, usa tudo! Healer, healer, socorro! Morreu! 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 Sério? Uhum! Wipe! Falando aí As vezes não, as vezes vai que, né? Quem tá vivo? Ah, não O cara... Você morreu também É, eu morri E aí, virou em mim Vai pra lá Sobreviva! Estamos chegando Não, mas não tem como, né, velho A sala é fechada Tá, mas acho que dá pra passar sim Dá não Tantantantantantantantantantantantantantantantant E usando poção aí Feito bem? Ai, mano Tentei, né, velho Se eu tinha que usar um Elishirly, né Para poder ter uma chance Tentei usar uma pouco Eu ia tentar drenar a vida dele, mas eu dreno muito pouco. Eu não vou ficar chutando pra... Eu vou chutar de longe dele. Mas é muito barril, velho. A real mesmo é você tem que chutar o barril, você e o healer tem que ficar chutando o barril pra gente só bater nele, tá ligado? E aí a gente consegue deitar o boss rápido. E ele vai vindo atrás nas minhas costas, né? É, ele vai comendo, senhor. Não, demorando. Por trás. A gente bateu muito nele, faltou bem pouco. Tinha atalho pra chegar aí, não, né? Ah, tá. Porque eu tô andando que nem um imbecil aqui. Infelizmente, não. Sei lá. Ah, tá vendo? Você tá falando sério, rapaz? Hum... Hum, vamos lá. Agora vai, hein? Esse aqui, eu acho que é... É, esse e o terceiro boss dessa DG, são os chatinhos. Aí, agora vem um... Protect. Vou dar um debuffzinho nele aqui, que eu não dei aquela hora. Tentar puxar aí pro canto, porque aí... Ah, nesse começo é só tancar ele de costas. Aí, agora ele vai cair... Ele cai pro meio. Vai trazer uns barrilzinhos. Chuta esses barris aí, se der. Ah, na primeira eu nem preciso, porque... Depois, que é muito barril que ele manda. Vamos descer a moqueca nesse cara aí. Ele não vai conseguir nem... Chegar naquela fase lá. O grandão não chuta, eu acho. Tem que tirar ele de perto do grandão. Não deixa ele acender o grandão, não. Daqui a pouco eu vou dar um limit break na cabeça dele. Hum, que delícia. O pequenininho, ele detona só na área. O grandão dá dano... Dá dano em tudo. Então é só não... Aí, aí, eu tomei. Não sei como ele serve pra aquilo lá. Vai dar. Nossa, eu tomei um interrupt aqui da hora agora. É. Ó, deram um limit break nele. Nem deu tempo de eu usar. Nossa. O grandão dói, véi. A meta tá indo já. Não vai aguentar mesmo. Foca nele agora. É, eu não. Eu to focando nele. To deixando... Uh, nice. Nice, cesito. Aí vem o que item que a gente não precisa? Ah, eu vou dar grid em tudo. Que foda. É só descer. Isso. Grid hoje, grid de amanhã. Grid pra sempre. É, eu sinto que nem sei. Ah, não sei se tem como vender. Ih, quase que eu fui pra cima dos bichão ali, véi. Tá maluco? Tá maluco? Maluco? Tô imortal. Vou meter um flare na cabeça dele aqui. Só que ele não vai acontecer. Esse aqui o minho é bonito, mas e pra dar dano? E o Danink? Danink, fala, né? É bem divide. Faz umas cosquinhas no pessoal ali. A questão... Nossa, eu rotacionei muito errado agora. A parada de divisão de classe aqui, DPS, é muito boa, véi. Os caras, tipo, os tanques não são roubados pra dano. É, se derce muito dano, fudeu. É. Era só pegar tanque que era GG. Tanque sem healer não faz nada. É. Até faz, né, mas não é? Uau, não faz nada não. Dependendo do bicho. Olha o terminalzinho aqui, ó. Só ativar ele. Ah, eu tava ativando, fui interrompido, véi. Aí não, aí não. Aqui a gente vai matar os bichos, depois vai virar no boss, não. No bichão ali. Só desviar das tretas. Desvia disso aí. Nossa, quando eu grito, mano, é tão lindo de ver, pena que é raro. Deve ser. Da moral. aqui ó, quebra esse negócio aí ó, eu tenho que matar ele mesmo? é, não, é quebra aqui ó, aí, agora eu matei rapaz, eu sou tanque, eu não quebro nada alguém, alguém chamou ele ó, mas ele já tava vindo já pro pau rapaz, relaxa que eu... você que tá dormindo pai, cuida pai, cuida é eu tô vendo mesmo ali, ah, mas o cara também tá tomando os daniários dele, de graça é, o cara tá tomando de graça aí, eu não posso fazer nada, né de graça mesmo pai, não pode ajudar a burrice alheia ah, mano, tá de boa, eu vou jogar no controle vamos lá vamos lá no controle no controle é mais macio vai morrer vai morrer olha, tomou metade do life agraí, agraí, bichão baixou, abaixou, abaixou a porteira ali, já pode agrar com o cara vai se tornar o cara aí, não tem jeito Ele pega stun, não? Não. Bichão blindado. Olha o tamanho da espada dele também. Queria dar stun. Ele é disrespect. Nossa. Olha como é que eu tomei esse negócio aqui, rapaz. Tá maluco? Boa, 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 boa. Já mexe aqui no Magitech Portal. Bora, 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 tanque. Vamos fazer em tempo record. Olha aí, negão. Muziquinha bolada. Esse aqui o sistema é só o healer não morrer. Quem tiver com o alvo tem que levar ele pro canto, porque ele vai sujar a sala inteira de fogo. Bora. Geralmente o alvo são DPS, então tá tranquilo. E arrepia de bater nesse lindão aí. Matando navinha, cara. Loucura. Que de jogo high-tech é esse? Pira? É, e tanca, tanca. Aprende a tanca sempre os bichão de costa pra nós. Aí, ó. O cara não vai sair, ó. Ele tinha que ir pro cantinho. Cadê isso? Tá vendo que o bicho vem na linha dele? Ele tem que ir pro cantinho. Ah, bichão. Tem que ficar que a treta é aqui, ó. Eita, eita, sai. A treta é aqui. Ele vai continuar sujando a sala. E fica? Não, vai sumir já já. Tem que matar o Zayde. É. Mata o Zayde. Foguinho dói. Aí é só, tipo, cadenciando ele, tá ligado? Desviando do fogo no chão. Matando o Zayde. Hum. Esse um tá muito longe de mim. Ai, ele fica... Ele suja, né, o Zayde? É um ponto. Limit Breaks tá quase pronto. Ele vai me marcar agora, certeza. Facilão. Facilão. Ah, não. Marcou o Healer. Boa. Não, mas o Healer não, tá maluco? É, ele marcou o Healer? Vou dar salto nele. Não, viado. É só... Ele marca pra poder dar direção nesse fogo aí, ó. É, tá. Caralho, tô mandando aqui. Mantenha ele aí, mantenha ele aí. Não tira ele daí, não tira ele daí. Meteoro de Pegasus. Não sei nem se foi. Puxou. Agora puxou outro bicho aqui. É de boa. Agora ele vai dar uma sujada bonita na sala mesmo. Caraca. Fazer ele sujar o cantinho aqui. Boa. Foca o... Guard. Uh! Toma um míssil na cara. Caralho, vou fazer de primeiro. Não é possível. Rapaz. É que... Não bota fé. Ah, é? Ó, ó. Agora foi, hein? Ó, ó. O que? Você pôs a... Corre, negão. Você pôs a proteção em mim? Não. Falei que se foda. Filha da puta. Não me cura, né? Que se foda. Mas eu não sou Healer, porra. E tal? Você não me cura. Que se foda. Cusão, velho. Vou pôr grid em tudo. Tem que ver de bom aqui. Não sei pra que serve. Ah, não é pra mim eu passo. Comida é nóis. Eu peguei alguma coisa. Opa, peguei outra coisa. É que vem muito... Tá vendo esses potinhos? Essas coisas que vem aí? É tudo item de craft, velho. É pra fazer profissão. É bom juntar, tá ligado? Que aí quando você começar a fazer os craftezinhos... Estão chegando no último boss, galerinha. Estão chegando. O bagulho aqui é sinistro. E o último boss é coisa bonita de Deus. Vocês vão ver que da hora. Caramba, os bichos estão batendo, hein? Eu fiz uma vez só porque eu estou adiantado um pouquinho na quest. Aquelas 100 quests que eu falei pra vocês no começo da dungeon lá que a gente tem que fazer. Isso aqui é uma missão delas, né? Que você tem que fazer essa dungeon. O Gabriel está fazendo pela primeira vez. Eu já fiz. Eu voltei aqui pra dar um helps. E sem o dano do Black Mage, o vídeo não ia conseguir. Tadinho. Até parece. É ele que me ajuda, velho. Sem zoeira. Sem o Paladino ser um tanque pra joinar, eu fico meia hora joinando o bagulho. Com o healer, né? Às vezes o healer vai até mais rápido, né? Nossa, mas estão metendo um míssel. Arcane Missiles. Vamos dar um flarezão só pra não perder o hábito. É isso aqui, isso aqui. É a musiquinha envolvente. A musiquinha de batalha, né, mano? Isso aqui é da hora. Ah, é. Olha lá, ó. Com certeza que vai acontecer isso. Caramba. Ai, deu dano. Boa. Essa nave não precisa matar. Caramba. Segue o caminho. Segue o jovem. E tem um baúcito. Aquele ali é o último boss? Não. Nada a ver. É que ele, aparentemente, é a nave que a gente derrotou, né? Estou focando no dinossauro. Eu acho que essa nave não dá dano nos bichos, cara. Mas seria interessante se ela desse, né? Você coloca os bichos embaixo do dano dela ali e ela... Sim. Seria legal, né? Olha, eu acho que deu, hein? Eu acho que deu, velho. Eita. Tomou uma rabadinha, hein? Eu vi. Mano, eu já vou explicando pra você esse boss aqui, tá? Hum. Manda lá. Ele vai ser três etapas. A primeira etapa é ele vai... A gente vai bater nele e depois ele vai transferir a alma pro dragão da direita. Transferindo a alma pro dragão da direita, a gente bate no dragão. Quando ele sumonar um ad, a gente vira e mata o ad. O ad, ele... Mais um ad, né? O ad, ele dropa um negócio que a gente vai ativar um escudo e vai defender do dano em área que ele vai dar. E aí depois ele vai fazer o mesmo processo. Tanca os dragões virados pra fora, tá? Da plataforma. Porque eles ficam dando um dano em área chato. Eu vou ter esquipado. É o padrãozinho, né? É, não? Vai ser de boa, eu acho. Eita, fé. É esse espermatozoide gigante aí. Que cheio louco, velho. Ó, aqui a gente vai começar dando daninho nele de boa. E aqui, ó, os danos em área dele são sinistro, velho. Fica ligeiro pra desviar. Ele dá dois seguidos. Aí, ó, já vai mandar outro seguidão. Caramba, velho. É, a batalha é linda. Aí, ó. Beleza, vai pro dragão, vai pro ad. Esse é o primeiro ad. Tanca ele virado pra fora da plataforma. Uh, e vai desviando o dano do grandão. Ai, meu Deus. Para isso, não tem segredo. Ele vai sumonar mais uma criaturinha. Quando ela aparecer, a gente vira e mata ela. E aí, depois, pode deixar que eu tento usar o item que vem. Se os caras não utilizar, né? Ele vai chamar o bicho a hora que eu tiver rotacionado. Ai, corre disso, corre disso. Não toma esse dano. Caramba. Os daniários é lindo. Aí, ó. Sumonou o bichinho. Mata o bicho. Deu bicho. Aí, os caras acho que manja da luta. Morreu. Morreu, morreu. Volta pro dragão. Nossa, nem matou. Tanca ele virado pra fora. Ele virou aí. Caramba. Vem pra dentro aqui, ó. Vem pra dentro do escudo. Vem pra dentro do escudo, senão você vai morrer. Nossa, graças a Deus, os caras manjam da luta também. Eu hypei três vezes nessa porra, velho. Tanca ele virado pra fora. Boa. É, mas se você for pensar a primeira vez, pra ser... É, não. Eu fui só observando, mano. Só observando. Esses danos que o bicho dá aqui, que a área fica amarela, é muito igual de escapar. Não tem... Esse da área azul também é tranquilo. Volta pro boss. Volta pro boss. É, agora bate um pouco no boss. Depois ele vai fazer o mesmo esquema com o outro dragãozinho ali. É, tá um GG. É, não tem segredo, não. E não toma isso. É da hora que ele vai dar o dano naquela área, mas suja... Olha, parece que queima a tela inteira, mano. É muito louco. Bota. É o... Nossa, sai daí. É, não tome. Agora ele vai começar a dar uns danos em área. Aí, ó. Não tome. Corre desse fogo. Corre. Nossa. Meteoro de Pegasus. Ficou tudo aí. Como é que eu faço? Hello, ground. Hello, ground. Hello, ground. Não tome os danos em área, mano. Meu Deus. Isso amanhã é muito. Cara, eu tô desviando lindamente. Meu Deus. Só porque eu falei, eu vou tomar uma aqui. Tá ligado que eu não preciso desviar, né? Que eu sou paladino, rapaz. Ah, mas não fode o healer também. Uh, três seguidas. Caralho, ele deu três seguidas. Não, eu tô zoando. Não ganho esse não. Ai, tomei. Tomei. Ah, mas tá de boa. A galera tá assim. Ah, não. O dele foi fraquinho, credo. Eu fiquei no... Tô cego, esse bicho. Meu Deus. Eita. Cadê que ele vai fazer a gente... Ah, sabia que ele vai fazer a gente correr pro lado dele, mano. Ele suja a sala de um lado que a gente fique bem longe. Depois ele faz a gente voltar lá. É, o chefão. É... Isso é da hora a mecânica dele, né, mano? É meio que uma... Parece uma trailzinha numa DG. Tô cego, literalmente. Tô cego. Voltou, voltou. Tô cego, não posso ouvir. O boss deu uma skill aqui que apagou meu monitor, velho. Aí, fudeu, né? Nossa, mano. Essas skill 3... Essas skill 3D aí. A lápis C, Final Fantasy é foda. Nossa. Ih, meu Deus. Desvito aqui. Desviei. Ai, mano, olha essa... Ah, tomei isso aqui, tomei. Não, tomei, não. Tomou, tomou. Ai, meu Deus. Eu vi isso tomando, velho. Ó, o Ad. Mata esse... É, eu não preciso nem matar, né? Só puxa ele pra mim. Ativa, 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 ativa. Sim, vou ganhar, pelo amor de Deus. Ativou, ativou, ativou. Uhul. Meu Deus, eu tomei dano. Eu não sei de qual skill dele que eu tomei dano. O dragão tá virado pra gente. Vira ele pra parede. Já tá. Caralho. Ele cospe com uma bola de fogo, mano. Muito louco. Ai, ai. Ele tem vida, hein? Caramba. Tem vida pra caralho. Mas é bom, quando a gente mata esse aí, eu acho que suga um pouco da vida do boss. Nossa, velho. É só uns mísseis muito louco que o bichão vai dando. Ai, healer, não toma dano, não, que eu fiz uma cagada. O healer... O desproteção no C, só não fica muito perto de mim, não. É que eu vim quase morrendo, fui lá proteger, né? Pô, aí tá certinho. Da onde que esse healer tá tomando dano que eu não tô vendo? É os daniários, pá. É. Só que ao mesmo tempo que eu dou proteção, eu tomo dano em dobro, né? Boa, come esse cara. Cadê? Nossa, eu vou dar um limit break nele. Foda-se. Meteoro. Vai, 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 meteorão, meteorão. Vai dar tempo. Meteorão, meteorão, meteorão. Ah, meteorão é nóis, né? Boa. Caiu os meteorinhos. É foda que é o limit break 2, é um monte de... É uma chuvinha. É uma chuvinha estelar, mas... Essa DG é da hora, véi? Da hora, dá. Essa DG é da hora pra caramba. Agora no level 50 começam a aparecer as coisas boas. É isso aí, guys. Obrigado por terem assistido mais um vídeo de Final Fantasy. Tamo juntos. A gente vai evoluindo de pouquinho. Então, eu tô lendo todos os comentários. Então, deixem dicas e deixem sugestões aí que a gente vai atendendo de pouquinho. Beleza? Valeu, bud. Até nóis. Abraiz. Uh!